A Outlet Motors faz parte do grupo Acta Motors para você comprar e trocar o seu carro aqui em Praia Grande com o apoio do Banco BV, meu carro novo, para você financiar até 5 anos. Primeira parcela em até 60 dias. Bora lá conferir? Olha só, esse aqui é um Peugeot 2008. Esse aí é um Alure, PEC 2022 1.6 por R$ 79.890 com IPVA 2023 total pago. Ao lado nós temos aqui um HB20 Sedan 2022 manual por R$ 74.890 também com IPVA 2023 total pago. Esse aqui é um 208, olha que bonito esse carro, 2023 zero quilômetro, tá? É um style R$ 84.890 com emplacamento grátis, com isso você não vai se preocupar. E para fechar, esse aqui é um Polo, é um Polo Comfortline automático TS 1.0 2021 turbo, tá? R$ 83.890 com IPVA 2023 total pago. Avenida Ayrton Senna da Silva, 706 aqui em Praia Grande, 940 14 0803 para você comprar e trocar o seu carro. Outlet Motors.